Bora dar uma olhada nos mid lanes dessa vez, e vocês estão achando que Zoe tá em primeiro lugar? Deixa eu te falar que não. Será que é a Kayle no primeiro lugar nos Chopped Ranger? Vocês vão ver o que é agora, cara, me surpreendi bastante, tá? Vem comigo, que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução! Time, time, que surpresa, guys! Eu vou mostrar pra vocês já já quem é, lembrando que essa tier list aqui é da China, tá? São os dados da China, das últimas partidas lá. Não temos a quantidade de partidas, isso vai ser importante, eu vou falar pra vocês. E aqui temos a parte da mid lane. Zoe tá em primeiro lugar aqui, Kayle tá em primeiro lugar aqui, com o Jean e vários. Olha que estranho, o bronze do mid, velho. Depois o Platina e o Emerald do mid também. O Mestre, que é o Mestre do mid. Aí já é um pouco mais normal, mas tem um EZ aqui. E agora vamos olhar o High Challenger aqui. E quem tá em primeiro? Aurelion Sol. Maior em hate que Zoe. E aí, vocês esperavam ou não? Eu não esperava, tá? Pra mim o Aurelio tava fraco, muita gente reclamando dele. E mostrar esse in-rate aqui pra mim me surpreendeu bastante. Vamos lá. Lembra que no início do vídeo eu falei? Não conta a quantidade de partida. Perceba que o peak rate dele é baixo e o ban rate dele é baixo. Ou seja, a quantidade de partida dele deve ser pequena aqui, tá? Então, não é tão estranho ele tá com o in-rate meio que velado. Vamos colocar que a gente tá no High Challenger. Vamos chutar aqui. Sei lá, eles analisaram 100 partidas dele, enquanto o de Zoe analisaram 1.000, entendeu? Então, o in-rate é um pouco velado aqui, saca? Porque a gente não tem quantidade de partida. Mas, isso aqui me surpreende, tá? Me surpreende bastante. E por isso que a gente não olha só em rate na hora de colocar os top 5 melhores. Então, já deixando bem claro, vamos começar pelo ban rate, né? Onde a gente tem Swain sendo banido mais do que a Zoe, 41% das vezes. Ele roda em outras lanes também, mas o principal é mid. A segundo ban é da Zoe, sendo banida 37% das vezes. Que é um ban bem parecido com o Swain, mas ela só roda mid. Então, meio que é um ban maior do que o do Swain. A gente pode levar em consideração aqui. E Zed em terceiro lugar, que roda de jungle também. Sendo banido 35% das vezes. Depois o Ione, 21%. Yasso, 18%. Yasso tá com um in-rate positivo no mid. Olha que legal. Isso é interessante, hein? 17% o Pyke. 13% o Malfit, que aí é mais top do que mid, se bobear. Tá com até um in-rate negativo no mid. 10% o Varus. Cara, interessante os bans no mid, né? A galera gosta de banir bastante o mid. É, que ele atrapalha muito. Vamos ver o pick rate agora. Meu Deus! Primeiro pick rate maior do Yasso. Yasso com in-rate positivo. Um pick rate gigantesco. Um ban rate gigantesco, hein? Vai estar nos nossos top 5? Bem provável. Bem provável, tá? Bem provável mesmo. Em segundo lugar, Zed com um bom pick rate no mid também. E um ótimo in-rate. Lucian passando vergonha. Vergonha. Nossa, muito picado, mas perde tudo. TF. Aqui na China sempre faz essa diferença. TF sempre desbalanceia games na China, tá? 10.43. Fiz com 8, mas não com in-rate tão alto. E... Cadê a zoe? Tem algo errado aqui, peraí. Uau! Cadê a zoe? Às vezes ela tem 3%. É porque tem muito ban, né? Ela e o Swain tem muito ban. Por isso que eles estão mais embaixo, entendi. Tá. De pick rate mesmo, o que me surpreende aqui é Zed e Yasuo. São os caras que me surpreendem no pick rate. E aí a gente vai pro in-rate, né? Que é a última pra fazer uma média aqui. Vamos descartar o Aurélio. Ele não tá tão acima assim. Tipo assim, o in-rate dele não é de 70%, 60% pra gente falar. Pô, tem poucos dados, mas cara, o in-rate desse boneco tá quebrado. Ele tá bem igual a zoe. Então não tem como. Eu acho que a gente já tem um primeiro lugar aqui meio que marcado, que é a zoe. Em segundo lugar, nós temos o Pyke aqui. Mas não dá pra dar segundo lugar pra ele não. Tá com bom in-rate, tá sim. Eu quero testar Pyke mid, me pediram pra testar nos comentários. 17% de ban, só que cara, o Pyke roda muito sup. E ainda roda jungle. Então, esse ban tem que meio que dividir por 3. O ban dele aqui, na verdade, deve ser uns 7% no mid, sacou? Pra mid mesmo. Você vê que o pick rate dele é baixo, bem baixo. Claro que o ban rate dele é alto, né? Então o pick rate tem que ser baixo mesmo. Mas no mid ele não deve ser tão picado, não. No sup ele deve ser mais picado. Vamos até conferir? Pra não falar que a gente tá sendo injusto. No sup ele tem 8% de pick rate, tá vendo? Os mesmos 17, né? De ban, que é geral. Mas 8% de pick rate. Então ele é muito picado no sup. Então ele deve ser muito banido pro sup também, tá? Menos pro mid. Por mais que o in-rate dele esteja bem positivo no mid. N apareceu aqui, com um bom in-rate. Legal, vai tomar um buff. Isso aqui você espera, cara. Ai, bonequinho que vai ficar braba, tá? Caça Johnson, muito banido. Muito picado. E com 52%. Pra mim, segundo lugar, tá? Pra mim vai ser o segundo lugar. Segundo lugar. Porque os bans são daqui mesmo. A Caça Johnson até roda top, mas é raro. Então não deve ter muito ban pensando no top. É muito pick rate. Maior que todos aqui. Maior que a Zoe. Mas o ban rate é menor, então ok. E um bom in-rate. Então, em segundo lugar deve ser o Caçadinho aqui. Logo embaixo o Zed. Minha dúvida, hein? Segundo lugar, Caçadinho ou Zed? Bem parecido em rate. Zed ganha no pick rate. Ganha no ban... É Zed, segundo lugar. Zedão, segundo lugar, hein? Zedão, segundo lugar. Esse ban rate dele é muito alto. Por mais que ainda de vida, ele ainda fica na frente. Ainda fica com uns 15%. Então... Zoe primeiro, Zed segundos. Caçadinho, seu terceiro. Até agora. TF. Muito bom o pick rate. Uma ban rate bem fraco. Varos com ban rate legal, mas muito no ADC, né? Tem esse detalhe. Pick rate baixo, um bom negócio. Catarina. Ban rate estranho, né? Achei que era bem maior o ban rate dela, mas não é. Ari. Pick rate, mas ban rate zerado. Bom pick rate, mas ban rate zerada. Draven mid. Positivo, hein? Positivo. Fork positivo. É, não tem como colocar o Yasu, não. Queria colocar o Yasu, tá? Cara, não tem como. 17, cara. 17 é muita coisa, tá? É quase... É porque Yasu também... 18. Ele pode ser banido em outras lanes. Ok. Yasu tem uma gausa que todo mundo banha ele por não querer jogar com ele também, né? Hum... E ainda tem um aqui. 41, hein, cara? É muito bando o Swain, hein? Muito bando o Swain. Difícil, hein? Mid vai ser mais difícil que jungle ainda pra decidir o top 5, tá? Cara, eu não posso descartar o Yasu. Com essas estatísticas aqui, cara. É muito banho, muito pick. O maior pick, né? Muita gente quer pegar e muita gente não quer jogar com ele ou contra ele, né? Só que na prática eu sei que ele não é esse personagem todo também. Isso tá me... Quem é muito bom com ele faz um estrago. Quem é mais ou menos com ele estraga o time. Ai, cara. Que difícil, cara. Eu acho que eu continuo no primeiro Zoey. Segundo Zed. Terceiro Caça. Quarto Pyke? Não. Quarto Yasu? Quarto Swain? Ai, cara. Ai, que alica. Difícil, hein? Pykezão. 53. É um bom em rate. Tem um bom ban rate e um pick rate fraco. Aqui tem um peço e um ban rate. Um bom em rate. E um pick rate bom também. Aqui tem um bom ban rate. Esses aqui meio que morrem pelo caminho porque eles perdem pros outros. Até chegar o Yasu e o Swain que estão logo debaixo. Um em rate positivo. Não é tão bom. Mas incomoda demais. E é muito picado. Muita gente quer jogar com ele. Ou seja, você quer jogar porque é bom, né? Nesse caso. Incomoda demais o Swain. O Swain entrou na frente aqui. 41. Incomoda demais. Não tem como não colocar, cara. Ah, cara. Vai ficar estranho a minha lista. Mas vai ser... Zoey top 1. Zed top 2. Caçadinho top 3. Swain top 4. E Yas top 5. Esses são os 5 melhores mids, na minha opinião. Dessas estatísticas, tá? Dessas estatísticas. Não é na minha opinião, não. Porque não tô colocando os caras que tem um em rate negativo, né? Já começa por aí. Caraca, o Yone sempre tem um em rate muito ruim, né, velho? Meu irmão, em todas as lanes. Que tristeza. Não sei porquê. A galera que joga a Yone é uma decepção. Mas aqui, cara, Pyke tem a menção é rosa. In a menção é rosa. Até pra... Depois do buff, quero ver como é que ela vai ficar. TF, com certeza é. Varus é. E só, né? E só. Então se a gente colocasse 6, 7, 8, seria esses aí. Seria... E 9 a gente pode colocar até o Aurélio aqui. Mas o Aurélio aqui tá muito longe, velho. Nenhum ban. Ninguém ban ele. Ele tá muito lascado. Passa sempre. E o pique ainda é baixo, saca? Nunca é banido e o pique ainda é baixo. Menor que todos os que a gente colocou. Menor que o Pyke, ó. Menor que o Pyke. Mas o Pyke é muito banido. Menor que o Varus. Menor que... Todo mundo. É o menor que tem, né? Aqui. Não. Draven é menor que ele ainda. É. Ele ganharia do Draven aqui. Nessa lista. O resto, tudo passa ele. Então tem um aqui mais baixo também, quer ver? 1,39. Jim. Ah, é mais alto, é mais alto. É, cara. Então, minha opinião é essa. Me fala o que vocês acham aí. Monta seu top 5. Escreve aí embaixo quem são 5 melhores pra você. Mas minha opinião, analisando dados da China. Zoe, Zed, Kassa, Yasuo... Não, Suen e Yasuo. Zoe, Zed, Kassa, Suen e Yasuo. Top 5 no mid. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.